De bonitos e de calções Pela feira há pra voar Vendia lindos bons Para quem queria comprar Trabalhava para viver Eram poucos os testões Começou-se a vender De boné e de calções Há balões lindos balões De escritos multicores Grandes azuis encarnados Balões de todas as cores Há balões lindos balões Brancos pretos multicores Brancos azuis encarnados Balões de todas as cores Há balões de todas as cores Verdes azuis encarnados Brancos pretos multicores Com os friozinhos atados Brancos multicores Brancos azuis encarnados Brancos pretos multicores Brancos azuis encarnados Balões de todas as cores Há balões lindos balões